E sim, eu acho que era possível a gente ter feito uma aliança vitoriosa, mas não aconteceu. Secretário, essa crise lá em Brasília fez a governadora viajar para a capital federal. Isso de alguma forma pode comprometer essa montagem aí do governo para esse novo mandato? Não, não, não. A montagem do governo, ela está praticamente, pelo menos a nível de primeiro escalão, ela já está praticamente montada, está faltando aí só os últimos... Três cargos. ...que a governadora deve fazer amanhã ainda e na quinta-feira haverá a posse coletiva de todos os secretariados. Então amanhã será anunciado, por exemplo, se o secretário de administração penitenciária vai ficar, não é isso? O PGE e que tem um outro... A Secretaria de Desenvolvimento. Ah, Jaime, né? Ou seja, Wagner Araújo, Antenor, vem para o governo? São três... Bom, esses anúncios que a gente faz é a governadora. Secretário... Então o Cipriano vai permanecer até... Então ele continua secretário de segunda-feira. Até abril. Secretário, eu queria saber o que é que o governo vai fazer para reverter os índices de educação, especialmente porque a governadora é uma professora, militou a vida todinha nessa área, mas entregou ao fim do mandato um dos piores resultados do Estado. Tá. Contra fatos não há argumento. Contra números você não tem diversa. Então é fato que ocorreram, tem problemas na área da educação, né? Nós tivemos um Estado que foi efetivamente... Se a gente já estava em dificuldade financeira quando veio a pandemia, ficou praticamente estagnado. Então diversas áreas foram muito prejudicadas. Eu não estou usando isso como desculpa. Houve sim falhas, algumas coisas que poderiam ter sido feitas diferentes. E a gente pretende corrigir agora nesse segundo governo. Todo mundo sabe nesse Estado que a educação é a menina dos olhos da governadora, né? É a área dela, é a área que ela sempre dedicou. Eu sempre brinco, né? Que eu assessoro o Fátima desde os anos... Final dos anos 90. Então eu nunca me preocupei em me apropriar da pauta da educação, porque essa é uma pauta que Fátima não precisa de assessor. O senhor não é culpado disso? Não, não é que eu não seja culpado. É que é uma pauta que eu nunca precisei, porque ela sempre dominou essa pauta muito bem. Entendeu? Então assim, estou só reforçando isso para vocês verem o que é a prioridade dela. Efetivamente, nesse governo houveram falhas, os números estão aí e nós trabalharemos a partir de agora para fazer essas correções. Falando em pau... Eu escutei, reformulou a pergunta. Eu vou começar por outro ponto mais vago. Eu escutei que o pessoal de Raimundo Fernandes, o pessoal de Vivaldo Costa, o próprio Carlos Eduardo, vários aliados da governadora Fátima Bezerra estão chateados com as escolhas ou as não escolhas de aliados. A governadora Fátima Bezerra vai dar espaço a Rafael Mota, cada Eduardo vai ficar restrito ao Andata Norte. Como é que vai ser essa composição de governo? Já que, por exemplo, Valtinho está bem representado lá no Recursos Índio, que vai ser uma pasta bastante anabolizada pelo presidente Lula. Como é que esses aliados, o que é que Raimundo, Vivaldo, eles podem esperar da governadora Fátima Bezerra? Olha, nós temos mantido diálogos com Vivaldo e com Raimundo. Tem muita conversa de que estava chateado, tudo estava chateado. Até hoje, conosco, ninguém nunca tratou de uma forma de... Tem fofoca nessa situação, chateação. Tem muita fofoca e tem muita coisa plantada exclusivamente para isso. Então, o que é que acontece? É uma dificuldade muito grande. Por exemplo, dos últimos anos, qual foi o deputado que saiu do seu mandato para ser secretário? Dos últimos anos do governo, quando é que você viu isso acontecer? Eu procurando aqui agora, na minha memória, não tinha pensado sobre isso, fiz a pergunta e estou tentando agora me lembrar. E é muito difícil um deputado que foi eleito largar o seu mandato para ir ser secretário de Estado. Então, é o que se fala, que alguém estaria chateado porque poderia convocar um deputado e abrir uma vaga na Assembleia para um suplente. Mas é muito difícil você fazer essa negociação. Rafael Mota. Porque um deputado não consegue fazer isso. Rafael Mota, conversou isso. O deputado Rafael Mota, eu ainda não convencei com o deputado Rafael Mota. Ele me ligou hoje e nós marcamos de conversar na próxima semana sobre a questão de governo. E aí vai estar incluso também a questão dos espaços do governo federal, com os partidos aliados. Mas a gente não sentou ainda para conversar, não. Ele viajou desde o segundo turno e não voltou para dar aula. O grupo político da governadora, vou tratar assim, considera o presidente da Assembleia atual, Ezequiel Ferreira, aliado, neutro ou adversário? Aliado. Aliado, isso eu disse. O grupo político, então, da governadora, que considera esse, Ezequiel, aliado. Ezequiel, aliado. Pretende hipotecar apoio para reelegê-lo? Sim. Para Ezequiel, sim. Então, Ezequiel é o candidato do governo. Ezequiel é um dos candidatos. São dois bênios. Ah! Essa é a situação. O segundo bênio. Ah, isso. Não tem uma definição. Essa não tem uma definição. O senhor gosta mais de... Nós temos dois... O senhor gosta mais de quem diz é... Ou de Kleber. Tá, deixa eu só dizer um vídeo para você. São dois nomes que estão postos, são dois nomes da base, igualmente leais ao governo e igualmente ajudaram e ajudam ao governo. Os dois nomes, essa aqui é o... Não, não. Geóge e Kleber. Geóge e Kleber, tá. São dois nomes igualmente qualificados, igualmente parceiros desse governo. Então, assim, por isso, quando eu falo para você que esse é um problema da Assembleia, isso vai ser votado na Assembleia. Bom, eu espero primeiro que eles dois se unifiquem, né? É o que a gente espera. É que eles dois se unifiquem e a gente... Há o risco de acontecer na Assembleia, no segundo bênio, algo semelhante que aconteceu no Senado Federal, ou seja, dois aliados dividem o voto e um terceiro que é a tomba, que é para a candidata, cabe vencendo. O senhor, o governo, Fátima, aprendeu com isso ou vai dar um baixo em Geóge ou em Kleber? Eu vou repetir, eu vou repetir. O governo acredita que é possível que eles se acertem e façam e sejam candidatos, ter uma candidatura única, não quero crer que esse risco não existe, eu acho que são duas pessoas muito maduras na política e isso é possível fazer. Fazendo política, Gustavo, ninguém erra. Se fazer política, agora se não fizer política... Agora, deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Durante quatro anos a gente assistiu um vice-governador do Estado, fiel, que não causou nenhum problema com a governadora Fátima Biceira, participativo, fotogênico, uma série de situações. Por que esse castigo de uma semana? Por que ele não foi anunciado em outros blocos e foi deixado de lado? Por que isso com o ex-visto-governador Antenor Roberto? Porque o vice-governador tirou os dias de férias aí e ele não estava aqui a semana passada. Ele só... Ele está refrengindo. Talvez... Estava de férias. Ele não...